Nos olhos falci quatro Nule nos pensamento Começa a sentir fraco Depois daquele momento No passado bate papo Falar de sentimento Dos almas sem contato Com o teu envolvimento Deixar vai passo a passo Sem medo do apendimento Sima que Deus mandou pra mim Fazendo o contrário sim Maneiros que me se sentiu Que bota bebo se a gente Pra lá se casse na mina Minna 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 Viva em nossa vida feliz Minna 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 Putene na mão, todo um macaco que é buconjo Seu clão na colchão Ouve vossas amigas invejosas, nenhum cabra mais Minha, povo está ali pra julgar Minha, nada que é perdão Minha, ninguém me ajudou Deixa as balas pra morir Minha, 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 Minha Minha, 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 Minha Minha, Minha, Minha Minha, Minha, Minha Trala, cê que se dá Vendo viver nossa vida feliz E por mim não te conduz Não tem problemas para nos esquecer Faz o vez fazer um feliz Vendo viver nossa vida feliz E por mim não te conduz Não tem problemas para nos esquecer Faz o vez fazer um feliz Minha 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 Ah